O senhor veio aqui para me dar lições ou para proteger o seu bebê? Para que ele não chore diante de todos. Olha, senhor barão, o duelo foi acertado entre as partes? Saia daqui, pau mandado. Testa de ferro. Meu pai! Não pode deixar que eu seja humilhado desse jeito. Prefiro você humilhado e vivo. Houve um desafio, barão. Abelardo realmente invadiu as terras deste senhor que exigiu reparação. Abelardo aceitou. Eu vi, barão. É verdade. Ele jurou diante de testemunhas que se eu vencer, concede o direito permanente de passagem por suas terras. Resolvemos o transporte do nosso café e eu vou vencer. Você, meu filho, o único que me resta. Se eu fugir dessa luta, nunca mais vou poder olhar no rosto de ninguém. ir à vila, comandar os homens na fazenda. Vou ter de sair de Santana. Estou pronto, seu origino. Defenda-se. E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Eu acho que o Trajano tão nervoso. Ah, eu acho que a época de balanço. Lá no banco do avô. Você está indo toda hora para a fazenda do bairro. Quem sabe procurando notícias do Inácio? Será que aconteceu alguma coisa com a... Com quem? Com quem o quê, tia? Juliana, você disse que estava com medo que acontecesse alguma coisa com alguém lá da fazenda do bairro? Ou que o Trajano estava preocupado com o balanço do banco do pai? Juliana, o que tem que ver o banco com a fazenda? Você perturba a minha cabeça, depois eu erro os pontos. Já deixei você brincar de homenzinho o suficiente. Agora vamos acabar com esse passatempo. O senhor decididamente fala melhor do que luta. Ah! 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 Tá vendo? Não basta o irmão mais forte sair de casa para o ratinho se transformar num homem, garoto! Ah! 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 Lucas! Quem acabou humilhando com a lhorda por você, meu filho? Cuidado, cuidado! Tchau, tchau!